Música Estamos aqui direto do barraco de Geraldo, junto com a esposa dele, Dona Alinei. A gente vai fazer as perguntas a ela, o que a senhora acha com a retirada do barraco? Bem, a gente vai passar muita necessidade, né? Porque eu não sou de acordo de que fique assim, nos conto errado. Mas que para tirar, tem que primeiro colocar no canto certo, fazer a praça alimentícia, né? Então, não só nós que vamos ficar prejudicados, mas todo alunado daqui, desse setor. O Polo Valente 2, Escola de Mostração, Escola Normal, a Escola Estadual. Esses alunos, principalmente os alunos da tarde, que moram no sítio, que eles ficam bebendo água aqui. Não só pela merenda, como eles podem merendar em qualquer outro parque. É muito ruim para eles, né? É. A quantidade do sítio. É, com certeza, que eles vão ficar por aí. E eles sempre vêm tomar água aqui. E se o barraco sair, eles vão ficar passando necessidade de sítio, né? Você não tem outro meio de se manter, não? É o que você mantém aqui o barraco, né? É, a única parte de renda que a gente tem é essa. E se sair, a gente não sabe o que é que vai fazer. Eu estou direto aqui com o dono do barraco, com o Geraldo. Estou falando de Geraldo. Geraldo, o que você acha com a retirada do barraco ali? O negócio é muito difícil. A gente só leva daqui, a gente paga aluguel, paga investição de casa, energia, feira. A gente faz tudo daqui. A gente não tem fim de empregado. A gente leva só nesse barraco aqui. Então, na hora que sair, eu estou desempregado. Então, aqui o barraco é de avenaria. Não posso tirar na hora que eu só tiro as pegas e vou deixar o arruado. Faz 29 anos que eu já vivo aqui, nesse local. Não tem como, acaba, pensar só isso mesmo. Esse barraco tem quantos anos, assim, que o senhor trabalha com barraco? Eu mesmo, né? 29 anos. Mas só que o barraco é sentado aqui, tem uns 50 anos. 50 anos. Já pegou muita briga aqui? Não, graças a Deus. Não é faltado muita briga aqui, não? Não, não. Não aconteceu. Então, você sai do barraco, pede tudo aqui. Pede tudo. Você vai ter que procurar outro emprego. Exatamente. E aí, no Rio de Janeiro, você sabe que emprego é muito difícil, aqui, principalmente na cidade. E a idade já não é mais avançada e o pessoal não quer dar emprego, como o Cabo. Depois de 40 anos, você está por aí, para arrumar emprego é muito difícil. Outra coisa também, que aqui a gente só vende, só lanche. A gente não vende bebida, a gente não vende cigarro. A única coisa que a gente vende aqui é só refrigerante, não tem salgada. Aí sai emprego em menos de dois meses, né? Em menos de dois meses, exato. E saindo daqui, pronto, eu só trabalho com estudante aqui. Sempre procura cá, eu sei lá, eu vou daqui para o centro da cidade, eu vou ter que arrumar tantos prêmios. Com o garoto normal, José. José, o que você acha com a retirada do barraco? Rapaz, eu acho que não deveria tirar, né? Muitas pessoas compram aqui, ia ficar bem longe, né, para comprar em outros cantos. Então, achava melhor não tirar, né? Ele está fazendo tudo bem. Você come por aqui também? Come. Gosta do lanche? Com certeza, é muito bom. Aí retirando, não vai comer mais aqui, vai ter que procurar outro canto. É, aí não dá, vai dar. Valeu. Estamos direto aqui de novo com outro aluno, para representar, porque não quer que o barraco de Geraldo saia. O que você não quer? Diz porque já está há vários anos aqui, muitos alunos dessas três escolas aqui, você precisa ver merendar nessa escola. Precisa desse barraco aqui, o cantão. Precisa desse barraco, você vai merendar, várias coisas. Você lancha daqui? Gosto, lancha aqui às vezes, muitas vezes. Você gosta do lanche de Geraldo? Gosto, adoro. Então você não quer que o barraco de Geraldo saia? Quero não. Estamos direto aqui do barraco de Geraldo, para entrevistar o estudante Dennis. Dennis, o que você acha da retirada do barraco de Geraldo? Bom, eu acho isso um absurdo, porque vocês como vêem, a rua é muito larga. Esse barraco não incomoda nada aqui, nessa calçada. É aqui onde a gente chega, onde nós fazemos os nossos lanches. Aqui tem muitos estudantes da zona rural, que chegam de meio dia em ponto. Só tem essa sombra para ficar debaixo, como vocês estão vendo. Já é de tarde, eles estão esperando aqui o ônibus. E como é que é uma rua deserta, à noite só tem esse ponto para os alunos poderem se abrigar. E eu não sou de acordo com a retirada dele, porque também os políticos, as pessoas que fazem as leis, deviam fazer leis para prender bandidos e não para tirar o pão de cada dia dos trabalhadores. Inclusive, com a retirada do barraco, o Geraldo vai ficar sem emprego, como ele mesmo disse. É, exatamente. Um pai de família que tem seus filhos, tem todo o seu sustento do barraco, vai ficar sem o seu emprego, sem a garantia do pão de cada dia. E só isso. E só isso.